Não atualize o PK-XD antes de fazer essas coisas que eu vou te mostrar, tudo bem? Uma nova atualização do Egito está chegando dentro do PK-XD, mas a Gravidade Zero ainda não acabou, pessoal! É isso mesmo! E nós precisamos aproveitar os últimos instantes da Gravidade Zero, porque depois, apenas no ano de 2025, pra gente conseguir outra Gravidade Zero, não é mesmo? Então, precisamos ficar ligadinhos! Então, galera, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, e inscreva-se no canal se você não é inscrito, e bora lá que eu vou te dar alguns motivos pra você não atualizar o PK-XD por enquanto, tá bom? Os primeiros motivos são os Outfits, galera! É isso mesmo! Aproveita pra pegar todos os Outfits disponíveis dentro da Gravidade Zero, olha só! Tem coisas aqui que eu não peguei ainda, por exemplo, esse Hoverboard do Flame, eu não peguei, e eu preciso dele, olha só! Papel de parede do Flame por moedas também não peguei, galera! Isso é muito importante pegar! E se você não tem os pets ainda, galera, corre, porque ele ainda está por gema! Você consegue aí o seu petzinho! Também a casa e também móveis de obstáculo, galera! Olha só, eu já comprei aqui os móveis de obstáculos, mas esses móveis, eles são muito, muito bons mesmo, galera! Então vale muito a pena você comprar todos esses móveis aqui, e não deixar passar essa oportunidade, galera! Porque senão depois vai ficar complicado, tá bom? E aqui, deixa eu ver se tem mais coisas, tem algumas ofertas que você pode aproveitar também, olha só! Coisas aqui do Team Leaf, também tem coisas do Team Volt, coisas do Team Flame, você tem que aproveitar tudo! Caixas secretas aqui também, da Gravidade Zero, galera, tem que aproveitar tudo isso, olha só! Também tem ofertas de roupas aqui, ofertas também da atualização da fazenda, galera! Olha, por exemplo, essa mochilinha eu não tinha, então eu já aproveitei para comprar! Também tem móveis aqui, que provavelmente eu já comprei, mas vou comprar mais uma vez, só para garantir que eu não vou perder nadinha, galera! Porque depois, para conseguir com esses descontos, é complicado! Então deixa eu já pegar aqui mais uma vaquinha, também vou pegar esses negocinhos aqui, beleza! Deixa eu ver, esses daqui eu já peguei, tá tranquilo, galera! Beleza! Aqui já foi um ponto, tem mais ofertas aqui de alienígenas, tem um monte de ofertas legais para vocês aproveitarem, olha só! Pet Fênix e Pet Pegasus da atualização de Gravidade Zero do ano passado! Ou seja, se você não tinha, pega por moeda, galera! 50 mil moedas, você vai conseguir o seu! Também tem aqui, ó, Falcão Leão, pacotes aqui de pets muito legais, olha só o tanto de pet, galera! Tem até aqui o Ouriço Azul, que é o pet Sonic! Tem muitos pets para você aproveitar, olha só, Axolote, Coelho d'água, tem muita coisa legal, galera! Aqui eu também preciso dar uma olhada para ver se eu tenho todos! Beleza, galera! Essa daqui foi a primeira dica! A segunda dica é você entrar no seu inventário, é isso mesmo! Então, entre no seu inventário, porque lá mostra tudo que você não tem! Por exemplo, se você entrar aqui e aparecer alguma coisa com o nome New aqui, ou Novo, é que você não tem esse item! E aí, galera, você tem que correr para comprar! Olha só, tem um monte de coisinha aqui, ó, que eu preciso comprar, olha só! A gente clica aqui e vai comprando, ó, deixa eu comprar aqui! Antes que eu esqueça, e aí atualize e o PKX detire, e aí já era, eu vou perder! Então, vou comprando tudinho aqui, ó, tem roupas do Team Fleming e do Team Leaf também! Deixa eu clicar aqui para receber, olha só! Recebi aqui as roupas do Team Fleming, né? Não, recebi do Fleming! Não tinha do Leaf também para me receber? Acho que não, galera, acho que não tinha, não! Mas vamos dar mais alguma olhada aqui para ver se falta alguma coisa para eu pegar! Olha só, isso aqui é muito, mas muito importante mesmo! Lá nos cabelos também não tem nada, aqui parece que também não tem nada! Já peguei tudo, olha isso, eu tenho muita coisa, galera! Porque em toda atualização eu faço isso antes da atualização acabar, né, galera? Porque senão eu perco, olha só, quase que perdi aqui um dia aniversário do PKXD! Também é muito importante comprar, ó, a gente tem que sempre olhar tudinho para ver se não está faltando nada! Tem esses dois aqui também que eu não comprei, eu vou aproveitar para comprar junto com vocês! Porque depois se o PKXD atualizar, já era! Eu vou perder tudinho, galera! Então, ó, vou comprar tudo aqui! Deixa eu ver se tem fone de ouvido ou não! Luva também acho que não, acho que eu já comprei tudo, beleza! Sapato, galera, acho que eu já tenho todos aqui, beleza! Também tenho todos! Óculos, todos! Máscara também tenho todas! E mochilas aqui? Deixa eu ver se eu tenho todas as mochilas, eu acredito que sim! Beleza, galera! Já comprei aqui todos os itens da Gravidade Zero que tinha! A armadura eu já tenho! Esses pacotes aqui também eu já tenho todos! Também tenho todos os carrinhos, é isso mesmo! Comprei todos os carrinhos, não perdi tempo! Fui lá e comprei todos os carrinhos, olha só! Todos os karts, né? Aqui do Team Leaf! E beleza, galera! Agora mais uma coisa que a gente não pode esquecer! Se você tem o passe da Gravidade Zero, quer dizer, todo mundo tem o passe da Gravidade Zero! Mas o passe prêmio que te dá vários itens legais! O passe grátis também, galera, te dá várias gemas e uma roupa bem estilosa da Gravidade Zero! Por isso que é muito importante você coletar todos os itens antes da atualização acabar, galera! Olha só! Faltam apenas 14 horas! E quando esse vídeo for lançado, vai faltar pouquíssimas horas! É isso mesmo! Por isso que tem que correr e comprar tudinho! Ou seja, galera! A probabilidade da atualização de Egito chegar na quarta-feira é bem grande! É isso mesmo! Hoje, né? A chance de chegar hoje é muito, mas muito grande, galera! Então deixa eu já pegar aqui todos os meus itens pra eu ficar com mais moedinhas e mais gemas! Prontinho! Eu já coletei tudinho aqui do meu passe normal e também do meu passe prêmio! Isso é muito importante, galera! Porque senão eu vou perder muitas gemas e muitas moedinhas! Agora a próxima dica que eu vou falar pra você é pra você não esquecer de coletar os itens aqui que dão gratuitamente na Gravidade Zero! Parabéns! Você e seu time completaram todos os pontos! Agora a energia gravitacional está de volta ao normal! E aí todos esses itens aqui, galera, é grátis, tá bom? Vocês podem coletar ele gratuitamente do time que você escolheu, né? Por exemplo, pessoal! Eu escolhi o time Volts! Então eu peguei todos os itens já do time Volts! E aí agora a gente tem que só aguardar, galera! É isso mesmo! A gente precisa aguardar! Porque a atualização de Egito está chegando e provavelmente vai ser no dia de hoje! É isso mesmo, galera! Tem muita chance da atualização do Egito chegar hoje! E isso seria realmente incrível! Então você precisa estar inscrito aqui no canal! Ter deixado bastante gostei! Porque se sair hoje a atualização vai ter vídeo aqui no canal! É isso mesmo! Vou trazer vídeo pra vocês assim que sair a atualização do Egito! Beleza, pessoal? Então é isso! Espero que vocês tenham gostado dessa super dica! Tô indo nessa! Falou e fui! Abraço, pessoal! Tchau! 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 Tchau!